se tem uma coisa que me incomoda muito é quando eu vejo bons jogos que infelizmente são pouco conhecidos pela comunidade então eu meio que me sinto na obrigação de apresentar esses jogos aí quer dizer no caso desse aqui eu até já apresentei a vocês mas como tem muita gente nova por aqui aliás sejam todos muito bem-vindos aí os novos inscritos é sempre muito importante a gente renovando essa audiência de tempos em tempos vamos aí rumo aos 50k e a gente só chega lá com o apoio de vocês beleza então assistam e compartilhem muito os novos vídeos aí mas voltando ao assunto eu acho importante a gente voltar a falar sobre esse jogo aqui no canal porque ele merece destaque vamos lá Ok beleza guerreiros como sempre satisfação enorme ter todos vocês por aqui eu sou William Roth e hoje é dia de trazer uma gameplay tática que nesse jogaço e falar também um pouco mais sobre ele voltar a falar sobre ele né no caso porque eu tenho certeza que muita gente ainda não conhece e claro que eu recomendo muito muito ok beleza vamos lá então eu já configurei aqui o meu equipamento equipamento da minha equipe aqui eu vou jogar solo mas é possível jogar esse jogo em coop em até quatro players então fica esperto aí tem muita opção aqui para a gente montar o squad da forma como bem entender tem muitas opções de armas de itens de fardamentos enfim o nome da operação é Silverdew aqui basicamente nós temos que nos infiltrar nessa área localizar o alvo capturar ele com vida e evidentemente extrair beleza como sempre o local está lotado de atividade hostil como nós podemos ver aqui nas assinaturas de calor ou seja o bicho vai pegar se os caras verem a gente pode ter certeza que eles vão para dentro com tudo Beleza como eu disse ele tem essa visão isométrica aqui né que é um pouco distante do que a gente está acostumado a ver para jogos de tiro tático normalmente a gente tem FPS né nesse estilo aqui como vocês podem ver a gente tem uma roda de ações aqui que é bem completa com várias opções isso aqui é uma coisa que é muito interessante nesse jogo porque basicamente a gente tem a companhia desses bots isso jogando solo né no caso e percebam que a gente tem múltiplas opções de direcionamento né para esses bots nesse caso aqui especificamente eu vou manter dois desses operadores aqui eu não vou avançar com todos eu vou deixar eles aqui na contenção caso algo de errado eu vou avançar aqui com apenas um deles perceba que aqui eu mantenho no caso com comando global e na sequência eu posso usar aqui um outro comando para que um deles apenas me acompanhe muito interessante também lembrando que eu poderia posicionar eles onde eu quisesse aqui no caso né mas eu vou manter dois aqui e vou levar apenas um comigo como eu disse beleza para quem não percebeu ainda hoje eu estou jogando aqui o Thunder Tier 1 beleza um jogo de tiro tático com visão isométrica com mecânicas bem realistas e com uma dificuldade bem acima da média se você ainda não conhece esse jogo fica ligado nesse vídeo aqui porque você vai entender bem mais sobre ele como eu disse eu já falei sobre ele em outros vídeos mas nesse vídeo aqui especificamente eu quero dar atenção alguns detalhes que eu acho super interessante nesse jogo com certeza vocês vão se interessar isso aqui é uma outra coisa super interessante nesse jogo que é o apoio aéreo que a gente tem a gente tem esse drone aqui que pega todas as assinaturas de calor dos inimigos na área vamos começar a posicionar aqui olha isso aqui é uma coisa super interessante também nesse jogo que perceba o inimigo ali ele aparece e some né quando eu tiro ele do meu campo de visão ele some também na minha tela de repente você poderia imaginar pô mas esse jogo aqui é ele tem visão isométrica como é que ele pode ser tático realista se ele tem visão isométrica você consegue ver tudo de cima então não é exatamente assim como vocês viram agora se o inimigo ele não estiver no meu campo de visão ele também não aparece na minha tela ele só aparece na minha tela se eu estiver de fato olhando para ele né com o meu operador aqui beleza os inimigos estão se aproximando então vamos lá armar essa emboscada inicial aqui beleza 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 tem mais um inimigo aqui sem visual ainda nada ainda aqui foi beleza 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 show o outro bote ainda está ali na contenção entenderam eles se comportam de uma forma muito interessante eu gosto muito da IA desse jogo beleza vamos trazer eles para cá aqui vamos reagrupar todo mundo é e aqui a gente tem uma outra mecânica que eu considero incrível aqui também pode ser uma coisa simples mas que ajuda muito na hora da operação que é isso aqui ó vou mandar cada um deles pegar um dos corpos eles vão reagrupar aqui comigo e olha aí cada um pegou um dos corpos e lembrando que são sempre comandos individuais ok pessoal eu posso mandar esses comandos individualmente ou posso mandar de forma global para todos e aí e aí bugou tudo ali beleza vamos que vamos muito bom a gente conseguiu passar essa primeira parte aqui sem ser detectado isso é muito importante porque essa é uma missão de infiltração então se a gente for detectado aqui teremos problemas né que eles chamam reforços e tal principalmente a última parte dessa missão aqui se a gente for detectado fica bem complicado beleza beleza vamos dar uma olhada como é que tá aqui olha aí a gente tem atividade hostil aqui a gente tem uma patrulha tripla ela se aproxima dessa área aqui a área que eu tenho interesse em atacar é essa área que tá aqui a nossa frente porém tem uma grade aqui a frente né isso não é exatamente um problema porque porque o nosso operador retric ele tem um kit de arrombamento e ele vai lá usar o alicate tático aqui para poder nos garantir o acesso aqui para a próxima área beleza foi lá abriu vai reagrupar agora tudo certo vamos dar uma olhada novamente aqui o posicionamento deles eles estão voltando ok vou aguardar eles fazerem a volta aqui para poder pegar todos de costas e agora vambora 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 Thunder show 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 também também vambora 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 é aqui que tá nosso alvo vambora opa opa fogo na bandidade tudo certo vambora 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 Opa, tem inimigos aqui, cara Eles não viram a gente Nossa A gente tá ultra silencioso mesmo aqui, né Porque os caras estavam ali fora e não viram a gente Beleza, vamos seguir aqui Nada Beleza Percebam aí o clover sempre de olho Nas minhas seis Limpo Limpo E assim mesmo, vamos vasculhar cômodo a cômodo aqui Até encontrar o nosso alvo Nada Tem mais uma área aqui E por fim, nós vamos subir Vamos dar uma olhada lá em cima também Opa, opa, tá aqui, tá aqui Vai lá, clover Beleza Já vamos coutar o cara Nem vou lá em cima Nem precisa Vambora Vambora Vambora, vambora Vamos reagrupar todo mundo aqui Vambora, Thunder Vamos recarregar aqui Vamos recarregar aqui Vamos É bem certo É bem certo Beleza Beleza Vamos com calma aqui Só mais uma pra garantir Nesse espaço vazio aqui Beleza Já deu uma melhorada Vambora, vambora Ok Ok, mais dois inimigos ali Sai daí, clover Nossa Ele correu pra pegar um cover na frente, cara Nossa Vambora, vambora, vambora Lembrando que o clover Ele deveria ficar, né Recuado Justamente pra poder Garantir aí a integridade Do nosso alvo Olha aí Olha aí Conseguimos fazer aqui Em Stealth É bem difícil a gente conseguir fazer Essa missão aqui Em Stealth Olha aí Conseguimos Muito, muito, muito bom Como eu disse É bem complicado Fazer essa missão aqui Em Stealth Eu já tinha feito ela outras vezes Mas sempre dá ruim aqui no final No final a gente é detectado E aí, enfim A gente tem que defender a área aqui Mas essa, digamos Que é a forma certa Pra se fazer, né Sem chamar atenção Beleza? Então é isso Thunder Tier 1 É isso aí Esse jogo é incrível É um jogo que serve Tanto pra você jogar De uma forma Pra se divertir, né Mas esse jogo aqui Ele também serve Com plataforma de treinamento Ok? Eu uso muito esse jogo aqui Pra testar possibilidades aí Geralmente coisas que eu aplico Em outros jogos E aí eu venho aqui no Thunder Tier 1 E testo algumas possibilidades aí Como entradas Formações Enfim Esse tipo de coisa, né Aqui por ter essa câmera de cima Facilita muito A gente ter essa noção De como a equipe Tá funcionando ali É muito interessante Eu recomendo muito esse jogo Joguem Porque vale muito a pena Beleza? Forte abraço a todos Foco na missão E até a próxima Tchau 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 Tchau